As escovas do limpa-parabrisas são substituídas da forma habitual. Com a ignição ligada e o motor desligado, baixe por completo a alavanca do limpa-vidros para libertar as escovas do capô. Eleve o braço do limpa-vidros e baixa a patilha, pressionando nos dois lados e empurra a escova ao longo do eixo do braço para soltar o gancho. Para repor, faça deslizar a escova ao longo do braço até ao seu encaixe. Certifique-se de que está corretamente bloqueada e baixe o braço de limpa-vidros.